Vamos falar de quem tá fazendo aniversário hoje? Antes de mais nada, por favor. Mês-versário da minha florzinha, gente. Hoje é dia 4, faz oito meses. Então não tem como passar em branco esse registro dessa coisa gostosa que a cada dia que passa dá mais vontade de mordê-la. Tá demais a conta, né? Ela é uma delícia, ela é uma delícia. São oito meses da minha florzinha fazendo mês-versário hoje, dia 4 de setembro. Quem mais comemora? Hoje é aniversário da Marilena Shawi, filósofa que eu admiro demais. Um beijo pra você, viu Marilena? Parabéns. Hoje também é aniversário do ex-atleta Robson Caetano. Parabéns, Robson. Parabéns. A gente vai ter música? Acho que não, né? Acho que vai ter música? Não, não vai. Não? Acho que não, porque vai ser muito difícil. É muito difícil? É, porque ele não é cantor. Não? É. Mas ele canta de vez em quando? Ah, é músico. Ah, é mais difícil. Talvez se o Paulão viesse dublar aqui, daria certo. Vem dublar, Paulão. Pode? Vem dublar, Paulão. Tem música e tudo? Porque merece, merece. Esse caso merece, né, diretora? O Paulão tá ajudando a Dani aqui, ó. Tá só no micro-ondas ali, a gente atrapalhando o trabalho do Paulão. Dá um tempo. Ah, é o nosso chá. Que delícia. Vem, Paulão. Vai, Paulão. Dublar? O que que você vai fazer? Ah, é? É, tudo bem. Ai, meu Deus. Ah, não tem o som? Pera aí. Não tem? A gente... Eu coloco aqui no meu celular. Pega o mic lá, Paulão. Pega o mic aí, trocinho. Deixa eu ouvir. Vamos lá. Vai ver a mulherada aí na loucura. Daqui a pouco o Paulão aqui. Vamos falar da... Ah, não. É que tem... Ai, gente. É que tem... E agora? Coloca outra. A internet é rápida? É, pera aí. Isso foi igual do tablet? Isso. Então, pera aí. Ai, ai, ai. Deixa eu... Eu nem imagino. Conseguiu? É. É o Graça. Só que agora não é o... É o Graça. Vai. É o Batera dessa banda, do Sepultura? É. É o irmão. É o outro irmão. É. Que é... Que o sobrenome também é... É o Max. Não, não. Não. Max era um antigo vocalista. Ai, meu Deus. Não sei. Terceira a vogal do alfabeto. Você viu que eu fiz conta aqui pra chegar aqui. Igor. Aê. Boa, Paulão. Obrigado. Ai, Paulão, tem muita gente que tá lendo, né? Paulão, já fica aqui, já dubla essa daqui também, hein? Ah, já que veio, né, Paulão? Já que você veio aqui. Mas eu só sei fazer o negócio. Vem cá, volta, 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 volta. Ah, já sei quem é. Agora vai. Já fez? Não, Paulão, fica... Pera, querido, você não vai baixar, não. Quem é o cantor? Quem é a cantora? Quem é o cantor? Depende do que ele sempre é assim. Vai, Paulão. Vai, Paulão. Vai, Paulão. É bem aqui, ó. Aqui, ó. Eu tomei um suco de Gerson ontem à noite. Aí deu uma travada. Vai, Paulão. Vai, Paulão. É melhor colocar só na mãozinha aqui. Vai, que você tá bem singoleiro de uma vez na balada. É, tá bem. Espalhando as mãos. E eu sei, parabéns pra você. Parabéns, Paulão. E pra Deus, você também. Chá de quente, não tem isso? Chá de... É, suco de gesso. Suco de gesso. Ai, muito bom. E, Paulo. Parabéns, eu sei. Gente, ele fez a mãozinha ali do outro lado, pronto. Já não tava nem se ia tocar da música, mas a gente gosta de ver Paulão do plano. Lógico, né? Não só a gente. Daqui a pouco eu vou ver comentários safados aí. Hashtag volta, Paulão. Vamos lá. Vamos falar de quem eu primeiro, hein? Vamos falar dessa cantora que eu admiro e deu uma entrevista super legal lá pro Danilo Gentili. Falando sobre manias, gente. Manias. Manias bizarras. Ela, bom, vamos falar o nome já, né? É a Roberta Miranda. Ela que tem mania por trocar de colchões, gente. Ah, e a Marcia tava achando que era a Gretchen. Ela escreveu que ela acha colchão. No caso da Roberta Miranda, ela assume que trocou várias vezes o colchão. Exato. Isso significa assumir que teve muitas e muitas. Parceiras, né? O negócio ali foi... É. Né? Eita nóis. Eita nóis. A fala dela é a seguinte, gente. Eu tinha uma cisma que cada pessoa que deitasse no meu colchão, se não desse certo o relacionamento, a energia não bateria com o próximo. Isso é superstição pura, né? Gastei uma fortuna trocando o colchão. O colchão é caro. Sim, meu bem. Imagina, cada pessoa que deita na tua cama, você fala assim, agora vai e não vai. Espero que ela não tenha jogado fora esse monte de colchão, né? Tudo novinho, deve ter doado. Deve ter doado pra algum abrigo, né? Pra alguma instituição que precisa. Poxa vida, afinal de contas, ela não deve comprar qualquer colchão, né? Claro que não. Inclusive, Roberta Miranda, você já pode tentar se associar a alguma marca de colchão, né? De repente fazer uma parceria. Mas você não tem a menor dúvida que depois dessa notícia, alguma marca vai chamar ela pra fazer propaganda. O problema, né? Maravilhoso. O problema, né, gata? É a marca falar assim, a gente quer três posts por mês. Tadinha, vai sofrer três vezes. Ou se não, vai ser muito bom, assim, três pessoas diferentes por mês, né? Pode fazer renovação de votos a cada dez dias. Ô, Roberta, e aí você não explicou pra gente uma coisa. E quando você tá naquele momento solteiro, assim, que você vai, tem uma pessoa, assim, que você fica, aí tem outra que você fica também, aí você fica revezando, assim. Você troca o colchão, ah, hoje é dia de fulano. Será que é uma fala só de colchão, ela bota nome? Ai, que horror, não pode. Não. A gente já tá aqui, ó. Estão especulando demais. Levando a notícia pra um grau que não existe, né? Não, não existe, tá? É zoeira. Zoeira never end. É muita zoeira. Mas é pra vocês verem, gente. É que a situação é engraçada. A gente tá zoando justamente por isso, porque mania é uma coisa muito, muito, muito individual, né? Cada um tem a sua e... Ou ela tá também dizendo que ela é super fiel e que o negócio é o seguinte, não deu certo ali, né? Nem tem esse revezamento. Não, amiga, é mania mesmo. Né? É mania. É mania de trocar de colchão. É mania. É mania, porque ela tem essa questão da energia. Então ela falava assim, ai, já que não deu certo, se a pessoa, se a próxima pessoa que vier aqui deitar, vai pegar energia e já vai ferrar com tudo aí. Não, a gente não tem maturidade pra algumas notícias, gente. Essa é uma delas, de fato. De fato, não. De fato, não. E aí ela precisou, o negócio era tão sério, que ela precisou da ajuda do analista dela. E o analista falou o seguinte, ó. Não adianta, não adianta. O problema não está no colchão. O problema está dentro de você. Obviedade, mas que às vezes são tapas na cara. Que as pessoas precisam ouvir as obviedades. Ela falou, e dessa última vez eu menti pra mim. Eu comprei uma capa e eu faço de conta que mudei o colchão. Ai, mas barato, né? É lógico, bem mais barato, né? Bem mais barato. E aí, ela falou também que quando ela dorme fora de casa, ela também tem uma trabalheira danada. Ela falou, olha, estou aumentando a bagagem pra viajar. Pro mundo todo, eu levava um travesseiro e um lençol. Aí saiu uma matéria que não lavam os lençóis e agora eu fiquei com neura de pegar bactérias. Eu ando com três lençóis, um pra forrar a cama, outro pra forrar por cima e outro de cobrir. Então ela já anda com o kit, o kit soninho dela. Kit sobrevivência em hotéis. Ela também falou da maninha de elevador. Gente, olha isso. Tem um problema seríssimo com o elevador. Um dia arranquei a roupa dentro do elevador. Ele parou, tinha um monte de gente e eu fiquei sufocada. Faz muitos anos isso, eu nem era conhecida ainda. Fiquei num desespero tão grande, passando mal. E, para finalizar, ela também falou do pânico que ela tem em aeroporto, né? Porque ela já teve síndrome do pânico. Ela falou o seguinte, olha, quando eu entrava no aeroporto, eu já ia direto para os prontos-socorros pelo medo de entrar no avião. É muito difícil, o corpo para, é muito estresse, tive que fazer análise. Completo 18 anos de análise. Ela aí falando a respeito da síndrome do pânico que ela já teve. Então é sério, gente. É mania, mania é uma parada séria. É que se você ficar nutrindo isso, você precisa de ajuda. Eu já tive mania. Eu lembro que uma época, tipo, se eu tive um dia ruim e eu tivesse determinada roupa, principalmente a peça íntima, eu já não queria mais usar, queria jogar fora. Sabe? Ah, não, esse aqui deu ruim no dia que eu usei. E aí ficava aquela nóia. Eu falei, nossa, eu me senti tão feliz o dia que eu me libertei disso. Porque isso dá margem para outras manias virem depois. Sim. A gente quando alimenta uma, começa a acreditar em outras coisas também. Isso é muito perigoso. Daqui a pouco a gente fica refém de um monte de mania. É. Qual que é a sua? Não estou conseguindo lembrar. Você jura? Eu lembrei dessa, da calcinha e tal, da roupa do passado. E... Mas eu vou... Eu vou pensar mais um pouco. É? E a sua? A minha, gente, é mais ou menos nessa onda, assim. Sempre que acontece algum evento muito traumático na minha vida, e eu estou com, sei lá, com uma roupa X, eu me desfaço daquela roupa... Então, eu fazia isso, mas eu acho que... Eu comecei a pensar, gente, que culpa a roupa tem? Tipo, deixa a roupa. Eu me desfaço de tudo. Que loucura, né? De tudo. Bom, daqui a pouco eu volto, então. Tá? E a gente continua conversando. Ah, o Gabi já está aqui? Feliz da vida, né? Feliz da vida, né, meu bem? Olha só o que tem aí para nós. Fotinhos de felicidade. Não é, garota? Tchintim. Tchintim. E aí, vamos falar de quê? Fofoca interna agora? Diretora, eu tinha passado uma, podemos falar? Então, vamos falar dela, porque o assunto agora ficou sério, viu, gente? Então, não vou falar agora. Não? Porque o pessoal está preparando a foto. Ah, tá. Vamos falar de quê, então? Já. Tá, mas se prepare, porque é uma bomba pesadona, e é uma notícia, assim, que é triste de dar. É triste de dar. Por causa de... Ai, depois eu falo. Nossa, quantos enigmas. Antes da notícia pesadona, vamos falar de uma notícia boa, então, né? Que é o do Carlos Alberto de Nóbrega, gente. Não, ele não está pelado de novo, tá? É que ele tem feito tanto sucesso lá com a Praça Nossa. Bom, assim, a gente dispensa apresentações em relação a Carlos Alberto de Nóbrega, né? Claro, e a Praça também, né? Pois é. Tantos anos de sucesso. Meu Deus do céu, né? Um dos programas mais longevos da história da TV. Mas o Carlos Alberto e a neta dele, eles estão com um entrosamento tão grande, tão grande, que é a da Lila de Nóbrega, eles estão com um entrosamento tão grande lá na Praça, que eles estão ganhando um programa à parte, eles dois juntos. Olha só que coisa legal. Ai, que legal. Pois é, meu bem. E nesse programa, né? Nesse piloto que eles já gravaram, que já foi aprovado pelo SBT, eles fazem mais ou menos o que eu faço aqui, só que de uma maneira engraçada. Eu ensino você aí de casa, que não está muito ligado nessas coisas de internet, a usar esses termos mais modernos, né? Lembra que eu até gravei um vídeo aqui para o pessoal de casa, que fica perguntando, Gabi, o que é crush? Gabi, o que é contatinho? Gabi, o que é embuste? O que é shippar? O que é shippar, exato. A gente tem um vídeo no nosso canal do... O que é embuste? Embuste? É aquela pessoa que chega para você falando que é uma manga, mas é uma manga estragada, sabe? Ah, é, tá. Na verdade, fala assim, ah, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas na verdade... É, o termo embuste no dia a dia, não sei para que que se aplica, mas é mais ou menos para isso, então. Exato. É uma pessoa mentirosa. Tá. Ai, vocês acabaram de mostrar o meu pote vazio. Tem uma colherada final aqui só, gigante, que eu estou guardando no peito. Jesus amado. Vai, amiga. Esse é o seu momento. Cadê o close? Cadê o close? Cadê o close? Gente, eu fiquei com uma dó dela. Vocês tiraram da cara da região engolindo a super colherada, poxa. Vai, amiga, eu te dou mais uma colherada aqui, ó. Mais uma colherada. Mais uma colherada eu dou, né? Não estou no peito. Não fala assim, que eu estou a louca do fogo hoje. Só para o pessoal ver a sua cara, assim. Gente, que coisa maravilhosa. Gente, você vai enfiar o dedo aí também, é o que está faltando, né? Nossa, que coisa maravilhosa, gente. Não dá. Fora do ar eu passo. Passado, passado, né? Como consegue ser magra desse jeito, gente? Ai, gulosa, gente. O negócio é feio. Fala, meu amor. Mas está valendo. Bom, eles vão ter esse programa novo. O piloto já foi aprovado. Agora só estão aí tentando viabilizar comercialmente esse novo programa, né? Então, o departamento comercial aí do SBT vai correr atrás de anunciantes para poder fazer esse programa acontecer. Legal. Podemos soltar a bomba já? Não, quando pudermos. Bomba? Ah, legal. Então, vamos falar dela. Porque, gente, é pesada essa história, viu? Pesada mesmo. Então, a apuração que a gente fez lá no Notícias da TV em relação à atriz Thaís Melchior. Pois é. A atriz Thaís Melchior, ela que era da Record, já foi da Globo, já foi protagonista na Globo, e na Record, ela foi escalada para substituir a Milena Toscano na novela As Aventuras de Poliana. Por quê? O SBT começou a gravar a novela e aí a Milena Toscano, logo no primeiro mês, descobriu que estava grávida. Ah! E aí, olha o problemão, né? O problemão para o SBT nesse caso. Porque a Milena Toscano é uma das personagens principais, né? Ela interpreta a Luísa Dávila e ela já tinha gravado um monte de episódios da novela e essa novela vai ficar no ar até 2020, gente. De tão longa que ela é. Nossa! E aí, a personagem não estava prevista para morrer, para desaparecer, para nada. Então, o que aconteceu? O SBT resolveu fazer o que a Globo já fez diversas vezes, que é contratar uma outra atriz para dar continuidade ao papel. Ainda, quem assiste a novela, ainda está vendo a Milena Toscano como Luísa Dávila. Porém, a Thaís Melchior já começou a gravar na pele da personagem. Só que você acha que os fãs da novela gostaram? Menina, desde que a Thaís Melchior foi anunciada como substituta de Milena Toscano, os fãs da novela e os fãs de Milena Toscano chegaram até a ameaçar a Thaís de morte nas redes sociais. Eu estou falando muito sério. Que absurdo! Estou falando muito sério. E por conta disso... Que coisa ridícula! Ridículo, ridículo. E aí, a Thaís levou isso para o SBT e falou, gente, olha o que está acontecendo comigo. E aí, o SBT resolveu blindar a Thaís. Falou, olha, tenta não dar atenção para isso. Estão dando treinamentos, dicas para ela de como lidar com os ataques nas redes sociais e blindou a Thaís. A Thaís está proibida de dar entrevistas até segunda ordem. Na semana que vem, o SBT vai fazer um evento de lançamento para apresentar a Thaís para toda a imprensa. Até lá, é voto de silêncio absoluto. Se ela não está tomando o lugar de outra pessoa por uma trairagem ou qualquer coisa nessa linha, a outra está grávida, não dá. Exato, exato. Aliás, é bom que todo mundo saiba, uma novela que vai ficar dois anos no ar, você não pode fazer plano nenhum nessa linha ou qualquer outra pelos próximos dois anos, né? Exato, exato. E aí, os fãs ficaram tão pesados, a vida começaram a ameaçar, só que ela ficou de saco cheio, gente. Porque imagina, você lá só está trabalhando. Você só está trabalhando. Aí, do nada, vem uma pessoa que te ameaça de morte porque você está trabalhando. E aí, para interromper com tudo isso, ela resolveu bloquear, suspender todos os seus perfis em redes sociais. Então, quando você a procura no Instagram, você não acha. Quando você procura a Thaís Milchior no Facebook, você não acha. Tudo porque ela está irritada e cansada dessas ameaças e xingamentos que ela vem recebendo. Na semana que vem, o SBT vai fazer esse evento e a gente não sabe se a Thaís vai voltar, vai reativar os perfis nas redes sociais. O que a gente sabe é que ela está em silêncio absoluto, tudo porque os fãs da novela estão atacando ela. De uma bobagem sem dúvida. Estou cansada que não tenho o que fazer, né? Pode ser. Não é uma blasféria, tenho certeza. É bobagem, mas assusta, né? Pois é. Não vai pagar para ver, né? Imagina, tipo, fã da novela Apoliana, que é uma novela infanto-juvenil. Imagina o que tem de criança. Criança ameaçando uma pessoa de morte. Pois é. Gente, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tem que ver quando é que essa criançada vai aprender a usar a rede social, né? Exato. De contas, não foi para isso que inventaram. E me conta esse babado. Só tá bom, Bagal. Que programa é esse? É um programa de fofocas que a RedeTV quer colocar no ar a partir de outubro. E a RedeTV já convidou um monte de gente para apresentar. Inclusive, eu bati aqui na porta da Gazeta. Veio falar com a Regina Volpato. Verdade. Regina Volpato também não aceitou. Ah, vem com essa mão. Pois é, a Regina Volpato que tá indo super bem aqui no Mulheres, né? Regina é nossa, gente. Ela ficou tanto tempo fora da televisão e agora vocês querem... Agora vocês querem crer o olho. Sucesso de novo. Vocês querem ela de volta? Seus danados. E já tentaram outras pessoas também? Tentaram várias pessoas. Léo Dias, Mara Maravilha, Olga Bongiovanni. Nossa, ninguém quer. Nem o pessoal, Antônia Fontenelle, nem é mesmo os apresentadores da RedeTV estão querendo. A Rosanda Jatobá, que também é jornalista lá, foi convidada, disse não. O Ed Polo, que apresenta lá o Denúncia Urgente, que é o famoso Ed Zap, também disse não. Tem só um rapaz aí que é repórter lá do TV Fama, que ele pode ser promovido a apresentador. Mas não tem nenhum nome consistente, de peso assim, sabe? Olha lá. Bom, e outubro tá aí, né? Eles que encontram alguém logo, se quiser estrear esse programa, tá bom. Por exemplo, se quiser estrear esse programa, tá bom. Daqui a pouco eu volto. Combinado. Vamos voltar pro Gabi, quero saber mais. Dá tempo da gente focar mais um pouquinho. Dá pra falar sobre a volta de Antônio Fagundes, depois de dois anos. Na verdade, eles vão completar três anos aí. Fora das novelas, gente. Precisou descansar a imagem. Ele já foi escalado pra uma novela das sete, que vai estrear no segundo semestre do ano que vem, que é da mesma dupla de autores que fez aquele estrondoso sucesso com Totalmente Demais, que é o Paulo Raul e a Rosane Svartman. E aí, ele vem aí num personagem de destaque. Mas por que a Globo decidiu deixar ele três anos descansando a imagem? Porque ele vinha numa sequência de trabalhos consecutivos. E aí, quando chegou em Velho Chico, em 2015, foi aquela pataquada lá do Afrânio. Erraram na caracterização, ele errou no tom de interpretação e a galera caiu matando em cima do Antônio Fagundes. E para um medalhão como Antônio Fagundes, receber esse tipo de crítica não é legal. Então, aí a Globo falou assim, olha, vamos dar uma descansada, deixa o povo esquecer o Afrânio, e aí você volta num baita de um papel e ele vem nessa novela que a princípio vai se chamar Bom Sucesso. Vocês não podem perder, porque é uma dupla bem legal de autores. Que legal! Olha, o look é o seguinte hoje, Dudalina é a blusa, tá? Não, o look todo. É, 2308-0595. O colar Aruanã, 13-3335-4678. E o brinco, olha que linda, 3-333-4016. Posso só dar um toque? Claro! Lá no meu Instagram, quem passa lá no arroba Gabi Perlini também vai ver uma notícia de uma apresentadora da Record que foi demitida porque ela disse no Instagram que adoraria voltar a trabalhar na Globo. Ela era da Globo, foi para a Record e aí no Instagram ela disse, o futuro a Deus pertence. Ah! Deu a entender de que tem vontade de trabalhar na Globo novamente. E a Record foi lá e demitiu ela. Deu ruim pra ela. Passa no meu Instagram, arroba Gabi Perlini, que vocês vão saber quem é. Tá bom, vamos por hoje é só, gente!